Fala guerreiros, estou na paz com vocês, o vídeo de hoje é como fazer o chute helicóptero, o tutorial explicado aí e vai simplificar ainda mais esse chute que já é muito fácil, beleza? Então, se você ainda não conseguiu aprender esse movimento, hoje é o dia aí para vocês, beleza? Um outro detalhe é que não precisa ter o espacate zerado para fazer esse movimento, tá? Então, se você não tem muita flexibilidade, relaxa, fica tranquilo, vai dar para aprender do mesmo jeito, tranquilo? Na ideia do vídeo de hoje, primeiramente, você tem que saber que esse movimento é uma variação da armada pulada, né? A versão que a gente vai fazer é do tricking, é claro, né? Uma versão competitiva, é o chute que aparece mais na versão do tricking, não vai pesar o espacate zero, ainda assim, essa imagem que vocês estão vendo aí foi do último vídeo que eu postei aqui no canal, assiste lá, tá? Vai dar uma força para esse movimento e caso você tenha vontade de zerar o espacate, porque você não vai precisar para todos os movimentos que você não vai zerar, tranquilo? Tem outros movimentos aqui no canal também que vocês estão vendo na tela, tá? Basta procurar aí nas playlists de tricking e temos também as aulas pelo Telegram, tranquilo? Tanto a aula de espacate, a aula de flexibilidade, tricking de artes marciais, enfim, para quem tiver interesse, vou deixar o link no comentário fixado, vamos para o vídeo de enrolação aí. Primeiro detalhe é que esse movimento, ele é exatamente armada pulada, tranquilo? Claro, com uma pequena variação. No resumo da obra, ele é uma variação da armada pulada, aí você pode estar perguntando o que é uma armada pulada, né? Eu vou mostrar para vocês esse movimento. Eu gravei um tutorial bem antigo aqui no canal, eu vou regravar, inclusive, se vocês tiverem interesse, comentem aí, tá? Armada pulada é basicamente o chute de helicóptero, só que uma das pernas ficam flexionadas, tranquilo? Na realidade, o chute de helicóptero é uma variação da armada, né? E não o contrário. Domina esse movimento, não precisa fazer ele caindo com a perna que você está chutando. Se vocês não souberem fazer, procure aqui no canal, tem um tutorial. Se vocês quiserem um tutorial desse chute, comenta aqui agora, beleza? Pô, grava a armada pulada, regrava o tutorial com dicas novas que eu gravo aí para vocês, beleza? Utilizando o giro da armada pulada, que é esse giro aí, estou fazendo de uma forma bem ruimzinha, né? Bem simplificada, você vai tentar fazer o seguinte, você vai tentar deixar os joelhos na mesma altura ali, tá? Deixar meio que puxar os dois movimentos, né? Os dois joelhos, no caso, numa altura, sei lá, próxima ali, tá? Tenta deixar o controle da sua virilha ali equilibrado, tá? Não deixar uma perna subir mais que a outra. Outro detalhe, já vai fazendo esse giro completo que vocês estão vendo aí, tranquilo? Uma dica extra que você não é obrigado a fazer, seria treinar a escala no ar, né? Ou tesoura no ar, enfim, que é esse movimento que vocês estão vendo na tela. Esse movimento, ele nada mais é do que um pular, né? E esse abrir da perna. É um exercício simples, você pode praticar segurando numa cadeira, em algo, e ficar treinando esse pular e esticar a perna. Aí, o que vai acontecer? Pra você não perder muito tempo tentando subir a perna de base, que é a perna que fica flexionada na armada, você vai fazer aquele pulo anterior, que as pernas vêm flexionadas, e você vai esticar as duas ao mesmo tempo, tá? Isso facilita bastante nesse movimento. Muita gente tenta puxar a perna de baixo, né? E tentar, sei lá, deixar ela na mesma altura da outra. Não faça isso. Pule, deixa os joelhos na altura que você deseja ali, e depois você estica, tá? Observa, quando eu for executar o chute de helicóptero, que vocês vão ver, eu pulo, puxo o joelho, quando eles estão na altura, ali que eu jogo esse armar, ali que eu jogo esse chutar da perna, tranquilo? Então, não estique a perna de baixo pra cima. Joga o joelho, quando você pega a altura, você chuta dali de cima, tranquilo? É por isso que a perna fica na mesma altura ali, tranquilo? Isso é claro, se você quiser deixar esse detalhe, né? Pra fazer como nos filmes, né? Esse chute, ele ficou bastante conhecido ali, né? Como o chute do Van Damme. Ele é só um esticar da perna na mesma altura, né? Caso você deseje aí deixar dessa forma. Você pode chutar não só com a armada, como também com o gancho, tá? Eu prefiro fazer com a armada, mas você pode fazer esse chute com o gancho, tranquilo? Pra deixar a perna na mesma altura, né? É só usar esse detalhe. Joga, quando você deixar o joelho na mesma altura, você estica, tranquilo? E não começar a tentar subir a perna. Você vai acabar perdendo muito tempo, né? Treinando dessa forma. E acaba pesando ou se machucando aí do nada, tranquilo? Com o tempo, você vai conseguir equilibrar melhor. Deixar ele mais rápido, mais forte ali, né? Mais esticado. Aí eu já fiz esse movimento em outros vídeos. Ficou bem mais bonitinho em outros vídeos, né? Aí ficou meio... Enfim, dá pra passar aí no vídeo, né? Pra pelo menos servir como um tutorial pra vocês. Não tem muito mistério. É claro, a flexibilidade ajuda, tá? Mas você não é obrigado a ter o espacate zero pra fazer esse movimento. Não tem muito a ver, tá? Talvez na parte do esticar, né? Pra você já ter ali um costume melhor em dominar. Talvez sua flexibilidade no ar vá ajudar, tá? Mas não precisa ter a escala zero na cadeira, nada do tipo. Beleza? Ainda assim, confere o último vídeo. A escala, ela facilita, tá? A sua vida. Mas ela não vai te obrigar, né? A dominar algum movimento, enfim. Beleza? Confere o último vídeo aí que lá eu mostro esses espacates. A imagem eu tirei aí desse vídeo. Dessa força. Porque é um vídeo, inclusive, que tá com dicas novas, tá? Pra quem não viu lá, coloquei dicas novas pro pessoal. Um caminho diferente ali pra vocês treinarem. Com dicas que vão, de fato, ser divertidas aí no dia a dia de vocês. Beleza? Temos outros vídeos aí no canal também. De trick, né? De outros movimentos. Eu vou tá gravando em breve movimentos novos, né? Como o Webster que já faz um tempo que eu tô gravando alguns vídeos, né? De apoio. E vou gravar alguns vídeos mais sérios pra vocês que desejam perder medo de fazer mortal, enfim. Beleza? Pra quem tiver interesse em aulas pelo Telegram. Que é um assunto bem mais detalhado. Tem aulas de flexibilidade de coluna. Aulas de espacate. Aulas de chute, né? Enfim. Eu vou deixar o link no comentário fixado, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus. Pra quem puder ajudar, eu vou deixar a chave pix do canal aí. Toda ajuda é muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.